Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Eu não vou conseguir ir no botão Que loucura, mano Que loucura, cara É o espaço Nossa, na hora Muito barco, eu vi Que loucura, velho Nunca tinha pegado esse carro, não Que legal, a corrida A corrida legal Nossa, G-Gamer Você viu que louco Caraca Caraca O louco, velho Controla, controla Muito bola, cara Mano, que corrida louca, velho Louca mesmo, essa da hora? Esse é trump, velho Que corrida foda, velho Essa daqui eu tenho que admitir A Rockstar mandou bem, velho Vai ser rápido Vai ser rápido Vai, você errar o culo Fudeu É, tem que soltar o paraquedro certinho Droga, errei o culo Essa é doido Nossa, deu até uma pirueta Cheguei até a dar uma pirueta Da hora Tubo, vem os tubinhos, vem os tubinhos O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O que é que você está fazendo? O Gamer está vindo a cola O Gamer, sai daqui de perto Claro, eu vou ganhar Nossa, olha o salto, velho, que vai ter aqui. Tomara que tenha mais esse tipo de corrida aqui. Tchau, Rafael. Como é que volta atrás? Capotei, como é que volta atrás? Apertar o E e segurar. Gente, que loucura. Linha de chegada à frente, linha de chegada à frente. Vou chegar em segundo, quer ver? O arco-íris, dá pra ver o... Ganhei! É nóis, moleque. Esse daí merece live essa corrida. Olha aí o Tinix. Vamos ver o Junior, cadê? Tá no carrinho de arco-íris? Olha aí, ó. Ué... Não, o Rafael... Eu tô olhando o Rafael. Cadê o G-Game? Saiu! Desistiu o G-Game? Ei, Rafael, ei! Da hora. Então é isso aí, pessoal. Da hora essa corrida. Vamos ver nossa comemoração, né? Quanto ganhamos. 5 minutos e 13. É porque no começo nós não sabíamos como usávamos os negócios, né? É, gosta, né? Vai pegando as mães. Corridinha da hora, da hora. Gostei, já. Tira uma sota aí minha, por favor. É uma hora que tenha mais estilo assim. É nóis, valeu. Repete essa corrida.